Pastor Luciano, você tá bom, cara? E aí, meu querido? Graças a Deus. Por aí, tudo bem? Hoje tá bem melhor a tua internet aí, hein? Graças a Deus. Livramento do céu. Rapaz, você ficou até mais simpático. Bonito você não ficou, mas você ficou mais simpático, viu? Pelo menos melhorou alguma coisa, né? Muito bom falar com você. Luciano, tudo bem por aí? Graças a Deus. A Kelly também. Tá muito frio por aí, não? Nada. O Solão, a turma tá ironizando que agora que não pode sair de casa, tá fazendo sol todo dia. Que bom, que bom, Luciano. Tá legal, tá bonito aqui em Curitiba. Muito bom a gente estar junto de novo. Luciano, o pessoal tá entrando por aí já, o pessoal vai começar a formular suas perguntas. E eu queria... Vamos aproveitar bem o nosso tempo, né? Porque a semana passada ficou aquele gostinho de quero mais. Eu queria, Luciano, pedir pra você continuar, né? Nós tomamos o nosso tema, da nossa conversa, é a paixão pela palavra de Deus. Luciano, tem muita gente que pega aquele versículo ali de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que fala que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E eu tenho a impressão que tem gente, Luciano, que acaba tirando esse texto fora do contexto pra minimizar o poder das escrituras, da palavra escrita. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vamos começar aí já com os dois pés. Vamos lá. No peito. Aí, quem tiver uma pergunta, quem tiver uma pergunta aí, pode colocar aí embaixo e a gente já vai abrir daqui a pouquinho. Vamos lá, Luciano. Vamos lá. O texto sempre tem que ser entendido dentro do contexto. Paulo diz no versículo 2 do capítulo 3, falando aos Coríntios, vocês são a nossa carta, escrita no coração. Ele diz no verso 3, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra. Quando ele usa a expressão não em tábuas de pedra, agora ele começa uma analogia com os 10 mandamentos, que eles não eram toda a lei, mas eles representavam a aliança que Deus estava firmando com o povo. Então, depois de falar disso, Paulo começa a fazer um contraste entre a antiga e a nova aliança. No 6, ele começa dizendo Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Aí, ele diz assim, não da letra, mas do Espírito. Ele diz porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa letra aqui, ele está falando da letra da lei. Tanto que o versículo 7, ele diz, se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, com a letra mata, ele agora chama a lei de o Ministério da Morte. E essa linguagem de Paulo, a gente entende melhor na carta aos romanos. Ele diz que o propósito da lei era fazer com que todo homem estivesse condenado, ou condenável diante de Deus, uma vez que a lei realçou uma natureza pecaminosa, a incapacidade de obedecer. Então, a ideia da letra mata, ele já diz em Romanos 5,14 que a morte reinou de Adão até Moisés. Já tinha morte espiritual por causa do pecado, mas que sobrevindo à lei, o pecado foi realçado. Então, a ideia da letra mata, ele está falando de como o antigo Ministério operava realçando a morte do homem. E quando ele diz o Espírito vivifica, ele está falando da nova aliança, do novo nascimento. Aí as pessoas usam isso como desculpa para dizer que estudar a Bíblia mata espiritualmente os outros. Talvez essa distorção nasceu porque muita gente indo para alguns seminários, você percebe que, às vezes, a turma valoriza demais só o que é racional, acaba deixando de lado uma fé viva, o sobrenatural. Agora, a gente não pode pegar em cima do erro de alguns e mudar o que a Bíblia diz. A Bíblia não estava dizendo que estudar a Bíblia seria um problema. Se fosse Paulo, não era para ter sido esse homem de Deus, de sinais, de prodígios, porque o homem era um conhecimento bíblico só, ambulante. Então, a gente precisa jogar essa bobagem fora. Jesus disse, errais, não conheçam as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, parece que a igreja se divide. Ah, nós somos o grupo da palavra. Ah, nós somos o grupo do poder. Se a gente deixar de conhecer qualquer um dos dois, nós erramos. Mas o conhecimento da palavra, ele deveria nos levar a um entendimento, a uma revelação do que é a vida no Espírito, do que é o poder de Deus. Então, essa desculpa tem que ser jogada fora. Cara, muito bom. Muito bom essa capacidade que nós precisamos ter, né, Luciano, de equilibrar o Espírito e a palavra. Jesus sempre disse, Espírito é verdade, não é? Então, esse equilíbrio que a gente tem que estar promovendo nas nossas, enfim, convicções, nas nossas ações como igreja. Falando de igreja, Luciano, você... Antes só de passar para a igreja, eu só queria terminar. Se a ideia da letra mata for levada só no estudo bíblico, então, a hora que Paulo fala, chama de um ministério da condenação para contrastar com o novo, com o ministério de glória, então, a gente vai dizer que a letra condena. Quer dizer, daqui a pouco as aberrações vão se tornando cada vez maiores. Mas vamos voltar no assunto da igreja. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a igreja local. Veja, você, Luciano, é um pastor, você é um plantador de igrejas, você, além de ser apaixonado pela palavra, um pastor itinerante, um ministério, eu diria, profético, muito forte, até apostólico, porque não é o título que faz uma pessoa, são as ações e os frutos que demonstram o ministério que uma pessoa tem. você tem plantado muitas igrejas, dá cobertura para diversos pastores, você ajuda até pastores que nem fazem parte da sua, digamos assim, rede de igrejas que você dá cobertura. Então, você tem um ministério fora da igreja também, muito forte, não é? Você participa de alguns movimentos que estão acontecendo no Brasil e até no mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse equilíbrio entre a igreja local, não é? As pessoas, essa necessidade que as pessoas têm de estarem em um lugar, prestando contas, debaixo de uma cobertura. A igreja local tem endereço, tem pastores que cuidam, que zelam. E esses movimentos que acontecem, eu não diria, entendo o que eu vou dizer, a margem da igreja, no sentido, não no sentido pejorativo, mas que acontecem paralelamente à igreja, que eu creio que pode ser uma benção, Luciano, se a gente trabalhar de uma forma bacana. Mas muitos desses movimentos também acabam questionando a igreja, criticando a igreja. Quando eles precisam de recursos, eles procuram a igreja. Mas muitos deles... Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você que tem andado pelo Brasil aí e que tem participado de tantos movimentos e também é um pastor de igreja local. Bom, eu acho que para a gente conseguir entender a importância da igreja e antes de desdobrar local, a gente precisa começar pela igreja mística, universal, o corpo de Cristo. Eu amo a forma como a mesma Bíblia que pega um assunto que às vezes você pensa é pequeno e ela vai criando desdobramentos, ampliando aquilo ao longo da revelação bíblica. Às vezes ela faz o caminho inverso. Nós vamos encontrar passagens onde Deus resume aquilo que está espalhado de uma forma tão condensada que também nos ajuda a ter a macrovisão. Então, por exemplo, você vai observando ao longo das escrituras o desdobramento do propósito eterno de Deus, a criação do homem. Vem a queda, um plano de redenção é ativado. Na parábola do bom samaritano, Jesus, além de responder a pergunta que o homem fez e quem é meu próximo, ele consegue condensar e ilustrar naquela história todo o propósito eterno de Deus. Ele começa falando de um homem e diz assim, descia certo homem de Jerusalém para Jericó. O descia ali é um declínio geográfico. Jerusalém está pelo menos setecentos e poucos metros de altitude. Se você pegar um monte vai passar de oitocentos. Jericó está abaixo de duzentos, cerca de duzentos e cinquenta, abaixo do nível do mar. Então, o desnível de uma cidade para outra que não é tão distante, pelo menos para nós hoje quais distantes, talvez para eles isso ache um pouco mais, chega a ser de um quilômetro. É uma descida. mas essa descida não é só geográfica. Ela também é representada nas cidades que Jesus escolheu como um declínio espiritual. Jerusalém é visto como um lugar de bênção, Jericó como um lugar de maldição. Não apenas por causa do que foi condenado lá. Josué diz lá no capítulo 6, no verso 26, maldito homem que reedificar Jericó com a perda do filho mais novo, mais velho, vai colocar os fundamentos com a perda do filho mais novo, vai colocar as portas que era o acabamento. Primeiro Reis retrata que isso se cumpriu a risca. A Bíblia fala de um tal de El, o Betelita, que foi reedificar Jericó e realmente, do jeito que Josué tinha dito, aconteceu. Bom, há vários retratos bíblicos mostrando Jerusalém um lugar de bênção, ali o Senhor ordena a sua bênção, Jericó de maldição. Então, esse declínio fala da queda do homem. Qual a consequência da queda? A Bíblia diz que esse homem foi roubado, foi atacado pelos assaltantes, espancado, roubado e deixado meio morto, ou dependendo da versão, semi-morto. É a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. Na verdade, o meio morto não existe. Talvez hoje a gente iria em um estado de coma. Eu acho que Deus estava dizendo algo mais ou menos que nos desse a entender o seguinte, não era morte no sentido de ser fim da esperança, mas esse homem não tinha condição de se levantar por ele mesmo. Isso retrata a queda. Aí Jesus fala de três personagens passando por ele, o primeiro e o segundo, o sacerdote, um levita, não ajudaram. O terceiro ajuda. Se o homem figura a humanidade caída, o terceiro que é quem ofereceu ajuda só pode ser figura de uma pessoa, Jesus. Na verdade, Jesus fala do samaritano como representando o seu trabalho. Diz que socorreu o homem aplicando azeite e vinho são dois elementos presentes na redenção. Tito 3.5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. O vinho aparece na figura bíblica da própria ceia como a celebração do sangue de Jesus e esse homem é ajudado. Mais importante do que falar dos dois anteriores que eles não representam pessoas, eles representam um tempo. A Bíblia divide a humanidade em três tempos. Romanos 5.14 diz de Adão até Moisés. Já tinha o pecado, mas não tinha a lei. Depois João 1.17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Começa um novo período. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, um terceiro período. Então o samaritano representa só a pessoa de Jesus, representa o terceiro período que engloba da primeira até a segunda vinda de Jesus. Nos dois primeiros, a humanidade não pôde se ajudar. A pergunta é por que não? Tanto o sacerdote como o levita, a Bíblia diz, desciam pelo mesmo caminho, estavam na mesma condição. Ninguém podia ajudar o homem. O São 49 fala isso, que ninguém poderia dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão, que a redenção da sua alma era caríssima. Jesus vem. Quando ele coloca para si a figura do samaritano, tem outra tipologia interessante. Primeiro, os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus já estava mostrando ao chamar-se de samaritano que ele seria rejeitado pelos judeus. João, capítulo 1, verso 11 e 2, diz, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, às vezes a gente lê lá João 4 que os judeus não se davam com o samaritano. É a razão, o porquê não se davam. Então, na época do reino dividido, dez tribos formaram o reino do norte, que era Israel, duas formaram o reino do sul, que era Judá e Benjamim, ou reino de Judá. A Síria, antes do reino do sul ou de Judá ser levado em cativeiro para Babilônia, a Síria, que por pouco não ocupou o lugar que Babilônia veio ocupar depois do Império Mundial, ela levou a nação de Israel, o reino do norte, cativo. Samaria era a capital do reino do norte e os assírios tinham uma estratégia de repovoamento. Então, eles tiravam principalmente a nata intelectual, pensante, política, religiosa, remanejava para outro lugar e trazia gente de vários outros lugares. A ideia era enfraquecer a identidade. Eles não tinham essa cultura globalizada que nós temos hoje, então, cada povo tinha muito a sua cultura, a sua identidade, suas crenças. essa mistura era para enfraquecer a identidade e facilitar o domínio. Nessa mistura, os judeus, desrespeitando a lei de Moisés, começaram a se misturar com os gentios. Então, Samaria virou o símbolo da maior mistura de judeus com gentios. Então, os judeus olhavam para o samaritano e diziam, vocês não são judeus, porque eles eram uma mistura. Interessante que o gentio olhava para o samaritano e dizia, também não são gentios, porque eles viraram uma mistura dos dois. Agora, Efésios 2, diz que Jesus é aquele que veio reunir num só corpo judeus e gentios. Então, eu vejo outro motivo para Jesus usar a figura de um samaritano ao falar de si. Bom, o que é que Jesus faz? Jesus começa os cuidados, mas não termina. Ele pega o homem, põe na sua cavalgadura, leva para uma hospedaria e lá entrega ao cuidado do hospedeiro. E diz o seguinte, cuida dele até que eu volte. O que é que Jesus está sinalizando? Eu comecei o trabalho, mas eu vou me ausentar, vou ficar um tempo fora e até que eu volte eu preciso que alguém assuma o cuidado. Quem é o hospedeiro? Na lógica bíblica é uma figura do Espírito Santo. João 14, Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o meu pai, eu volto buscar vocês, mas não deixo vocês órfãos. Eu vou enviar um outro ajudador. E ele retrata que isso é o Espírito Santo. Agora, o hospedeiro tem uma hospedaria, que é o lugar onde o cuidado acontece. Quando você olha para o plano espiritual, o Espírito Santo não precisa de lugar, mas Jesus faz questão de dizer que o hospedeiro tem uma hospedaria. Isso é figura da igreja. Por quê? A obra que Jesus começa e é continuada pelo Espírito Santo, ela é feita dentro da igreja. Então, se você ignorar os dois períodos anteriores à nova aliança, foi antes da lei e depois da lei, e direto porque nós estamos vivendo, então, depois da obra de Jesus até a sua vinda, do sacrifício de Jesus até a sua vinda, não tem nada mais importante para que se termine o que ele começou do que a ação do Espírito Santo e a vida da igreja. Então, assim, quando você olha a maneira como Jesus resumiu e o interessante é exatamente ele mostrar que tudo termina com a sua volta que é o desfecho da redenção. Então, quando você pega uma visão dessa condensada, a igreja está num lugar assim da mais alta importância. Então, assim, me dói, me machuca o coração ver gente falando da igreja sem entender a importância que ela tem. Uma coisa assim que muita gente não percebe, em Efésios 3,21, Paulo diz assim, a ele seja a glória, falando a Deus, na igreja e em Cristo Jesus. Rapaz, chega a ser assustador. Eu me lembro quando o garoto ainda adolescente estava em uma reunião e a gente estava cantando uma música, não sei se a autoria do Azaf, mas ele que tinha gravado, diz a ele seja a glória na igreja. Alguém falou, seresia, colocaram a igreja na frente de Jesus? Eu falei, olha, alguém tinha que ter avisado o Paulo. Como o Paulo? Cara, isso é texto bíblico, é mesmo, como que é igreja? E aí a gente começou os adolescentes a discutir aquilo, mas a constatação, eu sabia onde estava o texto, mas eu nunca tinha prestado atenção que Paulo colocou a igreja até na frente, porque a Bíblia diz que a igreja é o complemento de Cristo. Quer dizer, alguém que ataca a igreja está atacando Cristo. É verdade. É insano. Agora, qual o problema? Às vezes a pessoa tem uma história dela ter sido machucada numa experiência dentro de uma igreja local. Agora, ela não pode fazer da tragédia dela uma doutrina. Eu gosto da frase do Bill Hylus que a igreja é a esperança do mundo. Jesus é, mas como Jesus vai ser oferecido sem a igreja? E mesmo depois de ser oferecido, essas pessoas precisam ser trazidas para o contexto da vida da igreja. Interessante que a gente romantizou o que é a igreja. A gente quer o lugar perfeito. Cara, a Bíblia nunca falou isso. Você olha desde o livro de Apis, as epístolas. Cara, as igrejas tinham problemas desde o início. O pau quebrava valendo no meio deles. E Paulo chega ao ponto de dizer, até importa que entre vós haja facções para que os aprovados sejam manifestos. Então, assim, a gente precisa parar de romantizar o que é a igreja e entender que ela é boa até quando ela é ruim. Ela é boa até quando traz à tona alguns problemas que vão nos ajudar a crescer, a exercitar o cristianismo. Então, quando a gente começa definindo a igreja é algo central no propósito de Deus, aí a gente vai desdobrar para a ideia de as igrejas. Porque tem gente que diz, não, a igreja, a artigo definida de Jesus, é coisa. As igrejas são outras. mas a mesma Bíblia que fala da igreja também fala das igrejas. É ridículo a gente pegar e dizer que todos nós os crentes somos famílias de Deus, porque a Bíblia diz isso, e aí a gente desmerecer as famílias locais dentro de cada terra. A gente não tem direito de, porque a Bíblia nos chama de uma grande família, desmerecer as famílias menores. Então, esse conceito já era trabalhado por Deus na noção de povo do Velho Testamento. Era um povo só, a nação de Israel? Sim, mas tinham doze tribos. Em cada tribo, era uma tribo só, mas tinham clãs. Dentro dos clãs tinham ali as casas paternas ou as famílias menores. Então, você vai tendo desdobramentos e ramificações. Então, a maneira como Jesus no Apocalipse trata com igreja local não pode ser ignorada. A igreja de Éfes, a igreja de Esmina, a igreja de Tiatira, cada uma tem problema diferente. Ele tem exortações diferentes, ele tem promessas diferentes. O próprio Paulo, ele faz uma declaração interessante em 2 Coríntios 11, 28. Depois de falar de toda a tribulação que ele passava, ele diz, além disso tudo, ao que diariamente peço o meu cuidado das igrejas. Ele não fala da igreja no singular. Até porque cada igreja dava problema diferente para ele e gerava preocupações diferentes. Então, eu acho que quando a gente começa por uma teologia sadia, não tem como dizer que a igreja é algo ruim. Perfeito. Ótimo. O problema é que as pessoas valorizam mais aquilo que é problemático em qualquer coisa. Outro dia, eu vi um cara falando para mim, não, pastor, casamento é muito difícil. Eu falei, não é o casamento que é difícil. A Bíblia diz em Provérbios, como um amigo ao seu amigo, assim o ferro afia o outro. Outra versão, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Eu falei para ele, a Bíblia fala que é ferro batendo com o ferro, esmirilhando o outro, qualquer relacionamento. Falei, se o casamento fosse complicado, então pai e filho não tinham problema, os irmãos não discutiam, amigo que mora e trabalha junto não tinha. Aí eu falei para ele, o problema é o casamento, o problema é você, sou eu, o problema é a gente. O ser humano é complicado. Mas, ao mesmo tempo que a gente diz que é complicado, a gente vai dizer, poxa, ainda bem que é, que significa que a gente tem qualidades únicas, individuais, que a gente tem personalidade. Ok, a única forma de não ter problema é se Deus tivesse feito todo mundo igual. Agora, a mesma coisa, há desafios nos relacionamentos? Há, mas a Bíblia nos ensina a administrar isso e poder viver um relacionamento incrível. Então, eu não aceito os outros ficarem falando mal do casamento. Cara, eu vou completar 25 anos de casado. É fácil? Não. É impossível? Também não. Deus nos deu ferramentas. Então, em relação à igreja, a gente tem que entender exatamente a mesma coisa. É fácil? Não. Não é fácil para quem pastoreia, não é fácil para quem é pastoreado, não é fácil para quem lidera, não é fácil para quem é liderado, mas é possível viver algo extraordinário. Então, esse é o primeiro ponto. Eu cresci dentro da igreja, sou filho de pastor, não gostei de algumas coisas na estrutura denominacional que eu via quando eu era garoto, muito erro, muita falha, e entendo quando alguns ficam machucados, porque eu cresci dizendo para mim, a última coisa que você na vida é pastor, porque eu olhava aquilo dizendo que era esse negócio para mim não. Até que Deus salou o meu coração e eu pensei, bom, em obediência a ele, eu tenho que sacrificar e decidir o pastorado. Foi lá que Deus começou a me ensinar, que eu não sabe se é aquela bagunça, aquela confusão e ter uma experiência diferente. Então, antes de ser pastor, eu já estava no ministério itinerante. Os ministérios itinerantes, eles têm que servir à igreja. Não é a igreja que serve eles. Então, eu acho que é aí que começa o problema de muita gente. Alguns olham para a igreja como um mal necessário para que o ministério dele tenha projeção, para que ele sobreviva, para que ele tenha sustento, reconhecimento. Mas assim, poxa, você olha e diz, não coopera e não acrescenta muita coisa. Então, eu comecei pelo itinerante. Como já tinha crescido, vivido a vida da igreja, eu já tinha uma noção de que a gente tinha que servir às igrejas. Mas é lógico que pastoreando, ao longo dos anos, você vai refinando a visão da gente. Então, ao mesmo tempo que eu acredito na igreja, pregue a igreja, eu também tenho o Orvalho.com que é um ministério para eclesiástico, não é igreja local. Então, a gente tem um outro CNPJ, tem uma outra associação sem fins lucrativos. E aí, você precisa entender o princípio. De vez em quando, tem gente que diz, não, você é meu pastor virtual, eu quero dizimar no Orvalho. Eu digo negativo. Dizimar na igreja local. Então, é princípio bíblico. Aí, não, mas você precisa do recurso. Falei, precisa do recurso certo, do jeito certo, do errado, que eu não aceito. E não é nem só questão ética, é princípio bíblico. Então, por exemplo, se o Orvalho não pudesse servir as igrejas, ele perdeu o propósito dele. Se ele concorrer com as igrejas, ele perdeu o propósito dele. E é engraçado que a gente vai ser testado nessas convicções. Eu lembro de uma semana que eu tinha orado a Deus lá no início do Orvalho. Na época, ele era Mané de Sonhos. Era o nome antigo. E eu lembro de uma ocasião que eu falei para um amigo. Ele falou, cara, precisa botar coisa para funcionar, o que está no seu coração. Quanto você precisa de dinheiro para movimentar esse negócio? Eu falei, cara, 20 pontos dava para eu começar. E, gente, 20 mil na época, eu estou falando assim de... Agora ainda é dinheiro da época? Ainda é dinheiro 20 anos atrás. Mas era muito dinheiro. E para... Não só pela proporção, mas o universo que eu vivia, muito relacionado com a igreja, não viajava. Aquilo era uma coisa muito difícil de acontecer. E eu comentei isso com alguém. Eu falei, cara, mas se Deus está nesse negócio, Ele pode suprir e tal. Eu falei, eu vou começar a orar. Me empolguei depois de falar. Cara, não deu uma semana, Davi. Uma pessoa me procura e falou assim, pastor, eu estou colocando minha vida em ordem com Deus. O senhor sabe que eu fiquei anos desviado. Nesse tempo que eu estava desviado, ainda assim, eu ganhei dinheiro. Nunca dizimei, não honrei a Deus. Agora que eu voltei, me reconcilei, estou firme na igreja, eu estou dizimando tudo certinho na igreja. Mas ele falou assim, eu estou incomodado. Eu quero acertar com Deus os meus dízimos do tempo que eu estava fora. E como naquela época eu não tinha igreja, eu acho que não devo ser igreja nenhuma. E como foi você que me trouxe, eu quero ajudar você no seu ministério. O caminho puxou um cheque de 20 mil reais. A hora que eu olhei, a reação emocional tem essa resposta e a oração. Mas cara, veio algo no meu coração, um alerta assim, presta atenção. Eu falei, não, 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 para, para tudo. Eu falei, naquela época você não estava em igreja, mas você tinha que ter achado uma para dar. Agora você está, você está consertando sua vida agora. Então, você tem que dar esse negócio na igreja. Ele olhou para mim e falou assim, a igreja não precisa, você precisa mais e a igreja tem mais recursos. Eu falei, irmão, você não é governo do seu dízimo. Que é outra coisa que as pessoas têm que entender. Deus colocou governo na igreja, então elas querem decidir. Não, até dou, mas eu decido qual paridade, qual caridade, que obra. Não, você não é governo. Existe governo levantado por Deus para tomar essa decisão. Muito bom. Aí ele falou assim, puxa pastor, eu tinha certeza que essa quantia podia te ajudar. Eu falei, você não tem noção do como ajudaria, mas se fosse uma oferta eu receberia. Se é o dízimo, eu quero que você dê na igreja. Ele falou, e você? Eu falei, se eu tiver certo no que eu estou te falando, Deus vai me dar outra porta e vai abrir outro milagre. E levou, não foi uma semana tão rápido, levou uns dias, uma outra pessoa me procura e disse, pastor, todos os meus dízimos estão em dia, mas já faz tempo, noite e dia, que Deus está incomodando Deus e minha esposa. Nós queremos fazer um investimento no seu ministério, nós vendemos uma propriedade. Ele falou assim, soa presunçoso falar para o senhor, mas isso aí para nós é troco, não quer, não cheira, não faz diferença. Não é dízimo e nós queremos. E com aquilo, eu vi que, rapaz, Deus honrou o posicionamento. Então, a gente tem que ir aprendendo as lições, tanto os princípios do Bíblio como da experiência e aprender a não misturar as coisas. Então, assim, eu não posso simplesmente forçar que as igrejas sirvam esse ministério. O ministério foi feito para servir as igrejas, o que é para eclesiástico. Então, ele tem que servir, inclusive a minha igreja, a sua, as outras. E eu acho que entender isso vai evitar muito problema. Aliás, motivações de uma forma geral. Tem muita gente, mesmo querendo servir a igreja dele, que ele quer usar aquela posição de serviço para se promover. Então, assim, é só o Espírito Santo que pode nos ajudar a enxergar. Eu não sei o que eu fiz, que mudou a minha tela aqui. Você colocou para o outro lado, para o lado oposto. Clica de novo para ele voltar. Exatamente. Eu estava tentando que está muito clara a janela aqui, meu rosto está branco. Mas está bom. Do lado de cá está bom, Luciano. Então, está bom. Luciano, olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente conhece você. O que eu vou falar aqui agora... Quase 30 anos. Não é porque eu estou na tua frente, não, mas é que é muito bom a gente sentir um ministério como o seu, que a gente é parceiro, igreja local, com a Ovalho.com, com a sua postura ética, porque você fala de igreja local, você... Eu sei, porque eu sei as conversas que nós temos tido nos bastidores, até mesmo antes de você vir e dar os cursos aqui na nossa igreja e nas igrejas do MFAI. É uma posição que o Samuel também tem, os pastores que têm recebido você, que você tem feito para semear... O que você tem feito tem sido uma semeadura para fortalecer a igreja local e não trabalhar contra a igreja local. Ao contrário de muitos ministérios que, às vezes, os pastores, Luciano, se sentem usados, não é que o campo da igreja é conveniente para aquele ministério no sentido de quanto ele vai conseguir sugar, mas ele não fortalece a própria igreja local e a sua postura é uma postura muito ética. Por isso que Deus tem te levantado como uma voz nessa nação. Luciano, eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Deixa eu tentar abrir aqui. Tem várias, né? Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Quando você... Deixa eu tentar colocar isso aqui. Vamos ver, Luciano. Quando vocês tiveram certeza do propósito de serem pastores? Está aí na tua tela. Você pode dar uma lida aí, Luciano. Quando vocês tiveram? Como que aconteceu? Eu vou pedir para você ser bem breve, Luciano. Tem várias outras perguntas aqui que eu vou tentar... Quando você teve essa convicção? Vamos lá. Eu já estava no Ministério Intinerante. A ideia que eu tinha te chamado quando criança, eu falei na outra live, eu achava que era para ser missionário entre os índios, porque foi quem me fez o apelo. Depois eu entendi um contexto que Deus me queria usar mais no contexto urbano mesmo. Comecei como um evangelista. não queria ser pastor por causa de experiência. Então, quando Deus começou a me fazer entender o ensino, fui para o itinerante para o ensino. Mas foi nessa época que eu estava viajando que eu comecei a ver que todo o avivamento que a gente levava em igrejas, onde não havia uma estrutura de continuidade, ele era completamente perdido. E foi nessa época que Deus começou a me incomodar, não só para perceber que a forma correta de tocar igreja é que preservaria o que Deus começa, tanto falando aí da obra de Jesus, como de qualquer mover do Espírito Santo. Mas foi nessa época que ele começou a me fazer entender o ministério pastoral. Realmente, eu não queria isso. Hoje, depois de 26 anos pastoreando, eu sou muito grato a Deus. Estou numa fase onde estou pastoreando mais pastores e cada vez mais solto para fazer aquilo que eu fazia no início, servindo o corpo. Mas essa experiência me ajudou a entender o corpo de Cristo de outra forma. Mas foi nessa fase aí. Eu tinha mais ou menos dezenove para vinte anos. Talvez já tivesse completado vinte. Eu lembro que antes de completar vinte e um, eu já estava pastoreando. Então, deve ter sido entre dezenove e vinte anos que esse entendimento veio, que era para eu parar tudo e ir para o ministério pastoral. Entre dezenove e vinte anos. Uau, Luciano. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Está entrando aqui. Vamos lá. Pastor Luciano, deixa eu colocar aqui. Fale sobre os dons espirituais. Fale sobre os dons espirituais. O assunto é muito amplo. É muito amplo. Deixa eu focar um pouquinho mais. Deixa eu focar um pouquinho mais. Fala um pouquinho sobre um ponto que é bem, que gera uma tensão. A diferença entre o dom de línguas e o batismo do Espírito Santo. A evidência de línguas que acontecem no batismo do Espírito Santo e o dom de línguas. Tá, eu vou aproveitar a live aqui para fazer uma propaganda. Nós temos na nossa Escola Bíblia Online, que é escola.orvalho.com, um curso sobre os dons do Espírito Santo. São dezesseis lições. É um assunto assim. Minhas menores versões são de seis horas ensinando sobre isso para frente. Então é difícil resumir. Eu vou ficar na sua pergunta e antes disso vou falar. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 12 a respeito dos dons não quero irmãos sejais ignorantes ele não está falando de ignorar a existência dos dons porque aquela igreja conhecia os dons. Aliás, Paulo tinha dito para eles nenhum dom vos falta. Ele fala de não ignorar o funcionamento correto. Então eu acho que uma das maiores aulas o entendimento que os cristãos precisam não é só saber que tem dom mas é entender como a gente opera neles. Então toda a ideia do curso não é só falar quantos dons são qual o nome e tal mas é tentar ajudar as pessoas a entender como operar. E uma área de confusão é essa que você tocou. Então o falar em línguas como evidência do batismo do Espírito Santo é o que está disponível a todo cristão. Jesus disse ensinais seguindo os que creem falarão novas línguas. Quem são os que creem? Ele diz e de pré-evangelho a toda criatura quem crer for batizado será salvo. E esses são todos os salvos. Em 1 Coríntios 14,5 Paulo diz assim eu quero que todos vós faleis em línguas muito mais que profetizeis. Se não fosse possível todo mundo falar porque é que ele diria que quer que todo mundo fale. Agora essa ideia simples desses dois reciclos entra num aparente choque com 1 Coríntios 12,28 quando Paulo começa a dizer a uns estabeleceram Deus na igreja primeiramente apóstolos profetas operadores de milagres mestres aí depois ele menciona tanto profecia como ele fala de variedade de línguas. No versículo 59 e 30 ele começa a indagar são todos apóstolos? Resposta implícita não. São todos profetas? Não. Aí depois ele pergunta lá falam todos em línguas? Resposta implícita continua sendo não. E aí alguns acham que isso é uma contradição porque eles não entendem os aspectos diferentes. Agora Paulo está falando do dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas ele tem característica diferente só da oração em línguas. Por exemplo Paulo diz o que fala em línguas não fala aos homens fala a Deus e ele edifica a si é só para ele crescer com aquilo. Agora a Bíblia diz o que profetiza edifica a igreja porque os dons é sempre edificar os outros não a gente. Então o dom de variedade de línguas não é a mesma coisa que a oração em línguas. O dom de variedade de línguas seguido de interpretação e quando Paulo vai questionar se é todo mundo ele pergunta falam todos em línguas interpretam todos? Ele não tinha falado de interpretação antes mas como ele falou de variedade de línguas que está implícito então esse um dos nove dons do Espírito é seguido de interpretação ele acrescenta. Então talvez para o pessoal entender outro dia ele falou então tem dois dons de línguas? Falei não a Bíblia fala do dom da fé que não é para todo mundo a um deu pelo Espírito palavra de sabedoria a outra palavra a outra fé e ali não é para todo mundo e tem a fé que é para todo mundo a Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós então tem a fé que é de todo mundo que todo crente pode usar que tem essa fé o dom da fé que a gente chama de uma fé especial um complemento subnatural para um momento para uma ocasião e que não é benefício pessoal Deus vai nos usar para promover o reino ou edificar outros a mesma coisa Paulo pergunta lá em 1 Coríntios profetizam todos no 12 mas no 14 ele diz todos podereis profetizar então ele não está falando da mesma dimensão assim como fé tem mais de um profecia tem mais de um línguas também tem esse é um outro curso que a gente dá também de 16 aulas sobre falar em línguas mas é diferente agora oração em línguas eu posso usar a hora que eu quiser o tempo todo para minha edificação então todo dia eu procuro falar em línguas eu quero me edificar eu quero crescer com aquilo agora o dom de variedade de línguas seguido de interpretação eu não devo ter experimentado mais do que 5 ou 6 vezes em 30 anos de vida no espírito então foram ocasiões muito pontuais próximo vamos fazer render outro vamos lá vamos lá até pegando a ponte com o que você acabou de falar olha que pergunta bacana como não confundir os sentimentos da carne com o que vem do espírito bom isso algumas coisas que eu acredito que a gente precisa de tempo o livro de Hebreus fala daqueles que pela prática tem sentidos aluçados para discernir o bem e o mal então essa essa prática ela nos aperfeiçoa eu acho que a própria questão dos dons hoje alguém me perguntou pastor como a gente aprende a mover nos dons eu falei movendo provando arriscando o apóstolo Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 14 12 é lógico que a gente deveria imaginar que eles tinham o contexto do discipulado do mentoreamento que as vezes a gente joga fora mas Paulo diz visto como desejais dons espirituais procure progredir neles como que eu vou progredir no dom à medida que eu pratico e exercito e vou descobrindo o que eu faço de certo e de errado então tudo tem a prática essa coisa de seguir o testemunho interior do Espírito Santo que é uma coisa vaga subjetiva não é extraordinária espetacular ela é um grande desafio no início porque muitas vezes assim mas se eu quero muito uma coisa não posso me confundir pode porque as vezes essa convicção de dentro ela é muito parecida com o sentimento com o pensamento e é muito importante que a gente gaste tempo em oração pra amadurecer essas convicções as vezes eu vejo gente falando não, não tô sentindo e ele sai numa direção errada agora quando é mais fácil pra mim perceber que as vezes eu não preciso orar muito quando o que Deus tá me impelindo a fazer é o que eu não quero fazer então dá uma oferta alta de sacrifício eu não quero eu tô lutando contra aquilo não, deve ser o diabo aí eu falo pra pessoa só se o diabo converteu com aquele que você invista no reino então tem algumas questões que as vezes é mais fácil quando você tá naquele conflito de vontade ou de raciocínio as vezes eu prefiro gastar mais tempo orando filtrar aquele sentimento ver se ele perdura ver se ele cresce então assim eu digo às pessoas quando você não tem 100% de convicção significa que não é hora de você ainda agir em cima daquilo é gastar tempo é orar e amadurecer isso ajuda muito então de vez em quando a gente fala pros jovens cara, tem que tirar um tempo mas já tem antes de começar um namoro algo assim eu já tenho certeza eu digo não, mas esse prazo da oração é pra testar se a sua certeza dura o jovem é muito impetuoso ele tem certeza hoje amanhã ele perdeu a certeza que ia terminar então quando a gente pede prazo eu faço isso com os meus filhos a gente orienta é justamente pra ele conseguir separar aquilo muito bom muito bom Luciano deixa eu aproveitar já que nós estamos falando sobre mover do espírito os dons espirituais etc no final essa é uma pergunta minha que eu sei que muita gente porque eu tive eu tive essa dúvida por muito tempo e hoje eu tenho o entendimento da palavra mas eu queria que você falasse um pouquinho porque que Paulo diz assim que nós devemos procurar com zelo os melhores dons será que tem será que tem um dom que é melhor que o outro será que tem algum dom que é mais importante do que o outro Luciano bom, pra Paulo falar melhor dom tem que ter agora o problema é que a gente sempre quer fazer uma classificação lá dos nove quais são os melhores quais não essa também foi outra dúvida que eu tive há muito tempo hoje como eu entendo isso Paulo está falando buscam os zelos melhores são os melhores aos seus olhos já que Deus vai distribuir coisas diferentes pra nós e a Bíblia diz que ele opera em nós porque outra dúvida que eu tinha mas peraí se é o Espírito Santo que distribui o dom como ele quer eu vou buscar o que eu quero aí eu também achava contraditório mas como Deus sinaliza a vontade a Bíblia diz ele opera em vós o querer e o realizar segundo sua boa vontade então uma das formas de Deus sinalizar o que ele tem pra nós é despertando desejos então a curiosidade é que os três dons do Espírito Santo que eu mais quis desde a minha adolescência quer dizer dons se eu puder escolher são os que até hoje operam mais forte na minha vida em relação aos demais então isso a soma dessa lógica toda de se não sou eu que escolho mas ele me desperta se um não é nesse o único dom que é apresentado acima dos demais em 1 Coríntios 14 Paulo diz busco uns elos dons mas principalmente profetizantes então se tem um que a gente vai colocar acima é esse fluir profético aí em relação aos outros mas dos oito não dá pra dizer que agora tem uma escala e também não acho que Deus ia querer que todo mundo escolhesse os melhores de cima e ninguém os de baixo já que a gente é um corpo que interage e complementa então a minha leitura disso hoje nunca vi ninguém falar sobre o assunto escrever mas a minha leitura são os melhores aos seus olhos ok eu sugeriria também Luciano uma outra uma outra ótica nessa questão pra acrescentar o melhor dom pro momento que você está que você está vivendo então porque eu creio que 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 de tempos diferentes do meu ministério fluir dos nossos também porque você pode fluir nos nove dons eu te ouvindo só vou pegar uma coisinha aqui enquanto você fala depende da tua necessidade existe um dom que é melhor pra aquele momento que é o mais apropriado pra aquela necessidade que você está ali experimentando entendeu não é então eu também creio que tem essa perspectiva que Paulo quis nos mostrar é se você está diante de uma situação de uma enfermidade uma pessoa ali uma doença incurável está desenganado você precisa de qual naquele momento o melhor dom mais apropriado é o dom de cura de milagres se você está numa reunião onde Deus está movendo e o dom de profecia naquele contexto ou interpretação de língua enfim eu também creio que tem essa perspectiva pode ajudar também não é o melhor pra aquele momento e pra aquela necessidade que você está enfrentando com certeza vamos lá deixa eu abrir aqui mais uma pergunta pra você responder é que às vezes eu estou clicando aqui em cima e está tendo dificuldade pronto vamos lá ok bom essa aqui está bem essa está dentro bem dentro desse contexto que nós estamos vivendo como lidar com as crises de ansiedade e pânico eu acho que especialmente num momento como esse que a gente está vivendo fala um pouquinho aí Luciano eu acredito que a gente tem um remédio é fé e confiança em Deus Isaías 26 3 e 4 tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti depois de falar isso pra Deus ele fala pros outros confiais sempre no Senhor porque ele é a nossa rocha eterna agora Paulo também fala sobre a gente apresentar a nossa ansiedade diante de Deus isso não quer dizer que a gente não tem ansiedade a gente decide o que fazer com ela primeira de Pedro diz lançai sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós então Paulo diz que a forma de lançar é fazer conhecido diante de Deus por meio da oração da súplica às nossas necessidades a Bíblia diz e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o coração de vocês então por meio da oração eu jogo pra Deus a minha ansiedade agora uma das melhores formas de fortalecer essa fé que me faz andar em paz é me encher do alimento da fé que é a palavra de Deus né agora em momento como esse né de crise o camarada fica o dia inteiro vendo notícia e o que vende é notícia ruim gente não é notícia boa então por exemplo a taxa de recuperação do Brasil se a comparação recuperação e morte o cara tá altíssimo né mas assim a turma não fala quase disso tinha que dar notícia boa então e o problema que o cara depois vai trocando de canal acabou um jornal aqui ele vai no outro e ele vai ouvindo as mesmas coisas todo dia ele quer você tá enchendo a sua mente com algo que não tem como não ser pesado pra você eu recebi uma notícia essa manhã né alguém me dando algo que aconteceu com outra pessoa não tem como a gente sentir bem quando você ouve isso mas a gente não vai fingir que não tá no mundo que não tem acesso às notícias mas também a gente não pode beber só nessa fonte né então assim meu conselho vamos nos encher da palavra quanto mais cheio da palavra saturada a palavra né Jesus disse nem só de pão viver ao homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus né ela alimenta pra nossa fé Romanos 10 e 17 a fé vem por ouvir a palavra então eu tomei a decisão eu dou uma olhada geral nas notícias e vez em quando eu assisto alguma coisa mas eu quero gastar tempo e é o que eu tô fazendo já nem quarentena é cinquantena sim na palavra pra mim já deu cinquenta dias que eu tô contando tá bom então ó mais uma pergunta aí dentro dessa tem bastante pergunta nessa linha dos dons aí do mover ó essa eu gostei muito manda manda eu fiz esses dias um vídeo curto sobre 12 que é lógico não dá pra você explorar não tem tempo sobre essa experiência do batismo de fogo como uma experiência de santificação rapaz eu vi tanto comentário tanta gente reclamando criticando atacando que eu decidi eu tô pra gravar ainda não fiz isso a gente tem um vídeo que de vez em quando sai branco e preto é um, dois por mês no máximo chama-se em filtro né alguém de pastor quando sai aquela tela branca e preta a gente sabe que o negócio vai ficar tenso né e eu quero tratar o assunto porque rapaz uma coisa é a pessoa falar eu não creio a outra ela não pode dizer eu não creio no que a Bíblia diz mas aí pra não crer no que a Bíblia diz as pessoas estão desdizendo o que a Bíblia diz lá em Mateus no capítulo 3 quando João Batista tá falando né de Jesus e daquele que viria depois dele que era mais poderoso que eu ele diz ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo no versículo seguinte ele diz assim a sua pá ele a tem na mão limpará completamente sua ira recolherá o seu trigo no celeiro mas queimará a palha em fogo inextinguível que é uma figura do inferno as pessoas estão tentando dizer que batismo de fogo tem nada a ver com o Espírito Santo e que é o inferno né então assim cara eu fico pasmo com esse poder de dedução olha o que João tá dizendo ele vos batizará o mesmo grupo que tá ouvindo com o Espírito Santo e com fogo se o batismo de fogo é o inferno então quem for batismo vai pro inferno não tem como você separar as duas coisas agora não é porque ele fala de um outro fogo na sequência que é o inferno que tá mudando o que foi dito ali atrás então assim eu fico assustado com esse poder de dedução e normalmente é propagado por quem? pelo cessacionista né eu quero dizer eu amo meus irmãos em Cristo que não creem nos dons consigo conviver com eles mas eu quero fazer um apelo a quem tá nos ouvindo você quer entender sobre o Espírito Santo vai ver quem tá trazendo uma teologia consistente sobre o Espírito Santo porque os caras tem muita coisa boa pra nos ensinar sobre muita coisa mas estão falando muita bobagem sobre o Espírito Santo sobre os dons e as manifestações aí o cara congrega numa igreja do mover e ele quer a explicação de um cessacionista vai ter confusão e se essa é a sua escolha você que tá ouvindo eu quero honestamente dizer então o problema é todo teu só que assim os caras vão beber na fonte errada e depois quer que a gente pare tudo pra ficar divulgando né o assunto e tirando as dúvidas deles então assim eu acho que é um assunto que merece atenção é eu não fiz esse esse vídeo não foi por falta de tempo eu tô tentando entender até onde vai o tamanho da defesa e da argumentação ou não pra ver se a gente passa a régua mas assim qual é a lógica né se porque a turma acha que contexto assim um versículo tá aqui o outro tá aqui tem que tá tudo ligado nem sempre né às vezes de um versículo pra outro nós temos uma mudança completa de assunto e inclusive nesse vídeo eu vou tentar dar alguns exemplos então o número 10 na Bíblia ele fala tanto de juízo como de prova então você precisa ter a sensibilidade de ver o que que ele tá falando e às vezes ele aparece no contexto de redenção né então assim o fogo é uma figura de santificação na Bíblia então pra Isaías uma brasa é tirada do altar tocado na boca dele pra que ele fosse santificado agora o fogo também é uma figura de juízo pra quem não aceitou a santificação do pecado vai ter um outro juízo né então assim se a gente não soubesse separar isso bagunça agora o problema é que a igreja deduziu que o batismo no Espírito Santo em fogo é uma coisa só eu discordo durante muito tempo achei que era uma coisa só porque em Atos 2 a gente vê o fogo língua de fogo sim língua de fogo aconteceu junto é uma coisa só ué se a gente seguir essa lógica então batismo nas águas e batismo no Espírito Santo também é uma coisa só porque em Atos 19 aconteceu junto mas em Atos 8 em Atos 10 não aconteceu junto em Atos 8 os samaritano primeiro são batizados nas águas depois em outro momento no Espírito Santo em Atos 10 primeiro na casa de Cornélia eles são batizados no Espírito Santo depois em outro momento nas águas então eu não posso pegar uma experiência de Atos 19 e passar a régua agora o que acontece eu creio que a experiência do batismo de fogo é uma experiência sobrenatural de santificação mais profunda o movimento pentecostal quando nasceu antes de dar ênfase em línguas dons poder noção ele pregava uma experiência de santificação profunda agora em algum momento a gente tirou a santidade do jogo tentou ficar só com os dons e a gente não sabe porque a gente perdeu o poder então assim eu creio que essa experiência do batismo de fogo é algo que Deus vai restaurar eu demorei para entender que eu tive as duas experiências junto quando eu fui batizado de Espírito Santo porque Davi eu não tenho o dia da conversão nasci no lar cristão não tem o dia que eu decidi Jesus mas assim eu não tinha um histórico cara eu ia completar três anos de idade eu não tinha um histórico de pecado então o cara pergunta poxa o dia que Jesus entrou na sua vida mudou tudo eu digo não mudou quase nada o que mudou para mim foi aos 15 anos de idade quando eu fui cheio do Espírito Santo e eu não conseguia explicar porque que a experiência dos outros às vezes não era tão forte eu dizia cara tudo dentro de mim queria Jesus queria Deus eu abominei o pecado mudei minha vida depois daquela experiência até que um dia Deus me trouxe entendimento você teve as duas experiências no mesmo momento não significa que todo mundo tem então hoje o encorajamento que eu quero trazer meu amigo sem esse batismo de fogo alguns não vão sobreviver esse cristianismo nem a boa que estão vivendo então assim nós precisamos buscar isso em Deus amém Luciano nós temos três minutinhos eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante pontuar é que é que se o batismo no Espírito Santo tem a evidência de línguas que a gente crê numa evidência externa o batismo de fogo é algo que é muito pessoal de cada um a forma como vai acontecer em termos de profundidade e se o propósito dele é santificação eu acho que a evidência tem que ser a santificação depois a própria vida exatamente a própria vida Luciano libera uma palavra do seu coração para o pessoal eu estou aqui com 35 perguntas 35 fora as que eu não consegui responder deve ter no mínimo umas 40 perguntas aqui cara eu não sei o que a gente faz se a gente vai ter que marcar uma reunião semanal aqui para você responder as perguntas do pessoal mas foi muito bacana Luciano muito obrigado e eu queria que você liberasse uma palavra do seu coração para eles e fizesse uma oração você tem dois minutos para fazer tá bom eu consigo eu consigo nem que no final a gente faça só um tá bom tá brincando vamos lá encorajar as pessoas que estão nos ouvindo a mergulhar em Deus isso é algo que a gente precisa sempre mas um momento como esse quando a gente está cheio de incertezas ir para o jejum para a oração gerar as manifestações de Deus é necessário então quero desafiar você e se você passou até que iria eu não estou conseguindo tira um tempo para dizer senhor eu não estou conseguindo eu sei que preciso eu estou pedindo a sua intervenção eu estou pedindo um sopro e eu tenho certeza que Deus vai fazer amém vamos orar pai eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conectados conosco assistirão essa live depois que o teu espírito sopre despertamento como diz no livro de Amoz eis que vem dias diz o senhor em que enviarei fome sobre a terra não fome de pão nem sede de água mas de ouvir as palavras do senhor eu oro que essa fome seja soprada liberada e que possa haver uma disposição de te buscar de forma profunda em nome de Jesus amém pastor Luciano muito obrigado mais uma vez amigo um amigão nosso que faz parte do MFA a Kelly a Kelly esses dias fez uma live com a Mônica foi muito bacana também eu quero deixar um abraço com todos que estão aí participando conosco perdão por não ter conseguido responder eu estou com mais de 40 perguntas aqui para serem respondidas e quem sabe a gente daqui a um tempo vamos dar um tempinho agora e a gente volta para bater um papo com o pessoal tem um monte de perguntas sobre predestinação sobre graça e lei um monte de coisa graça e lei predestinação uma live para cada uma é pouco mas a gente viu o que faz tá bom obrigado eu não sei se eu falei Davi que eu estou escrevendo um livro sobre lei e graça já passei da metade eu estou empolgado eu estou empolgado você falou na última live estamos aguardando com ansiedade isso aí Deus te abençoe você Luciano obrigado queridão amém querido abraço abraço tchau tchau valeu tchau 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 Obrigado.